A direita, o Brian Samundi, linda a bola pro Lennon, dentro da área, sozinho, mandou pro gol! Gol! Gol do Guarani! Lennon 2, a camisa dele, num contra-ataque fulminante no Bugri! O Lennon escapou bem pela direita, fez o gol e foi comemorar de peixinho com os jogadores. E depois teve quebra, mas o passe espetacular do Samundi pra ele, ninguém acompanha o Lennon. O Felipe Guedes ficou no caminho, o Lennon fuzilou o Edson e abriu o placar aqui no frasqueirão. Um Guarani, zero ABC! Gol de líder, gol de time que tava apostando no contra-ataque.